Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí de volta com nossos vídeos ligados à parte de fresagem, nosso segundo vídeo falando sobre seleção de ferramenta. Beleza, vamos aqui para uma simulação para a gente entender aquele contexto que eu estava comentando de você ter, por exemplo, um canal para fabricar lá na fresagem e necessitar utilizar uma ferramenta com diâmetro menor. Vamos fazer uma simulação aqui rapidinho. Vem aqui no Mastercam, deixa eu colocar aqui, vista de topo aqui, só para entender o contexto, esse software simula usinagem CNC, você faz o desenho e ele gera o código, para quem não é tão familiar com essa parte de CAM. Eu particularmente nunca fiz vídeo sobre CAM, especificamente já mostrei alguns vídeos de simulação do Mastercam, mas para questão do contexto de fabricação, tem muitos vídeos na internet falando sobre, sobre CAM, então, não acaba sendo o meu foco aqui no canal, mas vamos lá. Vamos fazer aqui uma simulação aqui rapidinho. Vamos fazer aqui uma linha qualquer, no centro. Beleza, escolher aqui a máquina. Vamos escolher aqui a fresagem, obviamente. Vamos girar aqui um pouco. Então, eu vou fazer aqui um... Deixa eu mostrar aqui de topo. Aqui é o seguinte, eu vou simular uma fresa passando aqui no centro. Vamos supor que seja um canal que vá ser fabricado aqui. Tá bom? Então, eu vou utilizar uma fresa aí, e essa fresa aí, ela vai ter o diâmetro já final do canal. Só para a gente fazer uma análise, tá bom? Vou colocar aqui o contorno mesmo. Beleza. Então, aqui também, esse software vai servir para a gente, porque ele mostra uma série de... Uma biblioteca muito vasta, né? De ferramentas, né? Então, vai ajudar aí para a gente. Pronto. Aqui, exemplo. Aqui é a biblioteca de ferramentas, né? Ou aqui, a parte de edição das ferramentas, né? Mas aqui a gente consegue escolher os tipos, né? E aqui a gente tem os principais tipos aí ligados à fresagem, né? Fresa de topo, né? Fresa com raio na extremidade, né? Fresa, no caso, esse aqui, ele tem a relação esférica, né? Esse aqui tem os raios na lateral, né? Cabeçote faceador, né? Enfim, vou colocar aqui uma fresa de topo. Aqui está as dimensões dessa fresa, né? Quando a gente fala de fresa, né? Algumas características importantes. Diâmetro, né? Para aquela questão ali da... Dimensional, né? A geometria, né? Aí vem um detalhe interessante, que é sobre a condição da geometria, né? Essa fresa, ela tem como área de contato, né? Essa região, né? Então, ela pode estar utilizando ou toda a região, ou utilizando parcialmente, né? Você pode estar fazendo um corte lateral, né? Para a esquerda, um corte lateral para a direita, ou utilizando só a face dela, né? Utilizando só a face dela, né? Obviamente, quando você vai utilizando só a face, né? Ela vai penetrando na peça, ela pode penetrar completamente, né? Ou você pode estar fazendo, por exemplo, um corte mais lateral e ele está penetrando a face e a parte lateral. Mas ele pode, inclusive, também pegar só a face, né? Se ele pega uma região... Por exemplo, você inclina uma peça, ele vai estar ali só pegando a face. Então, essa é a área de contato útil, né? Mas ele pode estar utilizando ali de forma intercalada. Vai depender da posição, tipo de execução que você vai estar fazendo. Beleza. Então, a fresa de topo, ela tem essas características, né? Mas um ponto importante é essa parte dimensional e, principalmente, quando ela vai ter o que a gente chama mergulho, né? Vai penetrar ali na peça, né? Como esse caso aí, quando ele está fazendo o canal. Bom, então, nesse caso, eu vou deixá-la com o diâmetro de 25 milímetros mesmo. Deixar do jeito que está aqui. Deixa eu... Não, deixar aqui desse jeito mesmo. Vou confirmar. Eu vou aqui para outros parâmetros. Aqui é questão de fixação. Aqui não vou precisar do cone. Eu vou deixar a usinagem ali pelo centro, né? Aqui está indicando que vai ser uma usinagem pelo centro. Mas aqui alguma coisa... Aqui eu vou colocar o passe máximo dela. Esse aqui é interessante, esse aqui, né? Estou deixando um passo máximo de 2 milímetros. E a gente sabe que, na prática, a fresa em si... E aí, um detalhe. Eu falei fresa, até me lembrei de um aluno. Que ele sempre confundia. Ele chamava a máquina, a fresadora, de fresa. E chamava a ferramenta de fresadora, né? Então, o mais comum é você estar chamando a máquina de fresa, né? Ah, vou ali na fresa e tal, né? Então, acontece esse equívoco muitas vezes, né? Então, fresa aí está ligado à ferramenta, né? Beleza. Então, aqui no caso é a profundidade máxima, né? E aqui é um corte de acabamento de 1 milímetro. Aqui é referente à entrada. Vou deixar aqui zerado. Vou deixar aqui zerado. Beleza. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, isso aqui é importante. Eu vou deixar a profundidade aqui de 15 milímetros. Vou deixar aqui menos 15. Ok, só isso mesmo aqui. É uma simulação simples. Aqui, a gente está vendo aqui superficialmente, está vendo aqui os movimentos, né? Essas linhas, vou até ampliar aqui. Essas linhas representam os movimentos úteis da fresa, né? Ou seja, toda vez que ela vai executar um corte, né? Ela vai ter aquela profundidade ali específica, né? Ela vai tirando aquele, no caso ali, os 2 milímetros, né? Aí de corte. Essa parte aqui de cima, essa parte aqui de cima, ela representa os movimentos em vazio. Ou seja, toda vez que a fresa, ela fez o corte, ela sobe e vai fazendo aqui esse espaçamento. Isso aqui para um programa é ruim, né? Porque fica um tempo maior, né? Mas ali na parte de adição, ali dá para você configurar isso. Mas para o nosso objetivo é só ver aqui a simulação, né? Vamos ver aqui a simulação rapidinho. Bom, tem que mostrar o design, né? Essa fresa, ela tem um corpo de fixação menor do que o diâmetro total dela. Eu particularmente não gosto de utilizar ela assim porque tem uma tendência de vibração maior, uma tendência de vibração maior, né? Mas aí é, exemplo, no caso aqui no programa é só alterar para aquilo que você vai estar utilizando. Beleza, não tem problema. Diminuir um pouco aqui a velocidade. Cadê? Então, esses movimentos, né? Que a fresa vai fazendo no centro, ele vai, obviamente, ali executando um canal, né? Ele começa ali a fazer aquele canal. E aí, o que acontece? Vou aumentar aqui. Essa geometria aqui, esse diâmetro, ele vai sendo impresso nas laterais. Então, se você tem um diâmetro de uma fresa com 20 milímetros para fazer um canal com, nesse caso, 25, né? Você tem uma fresa com 25 milímetros e um canal com 25, a vibração tem a tendência a exceder essa dimensão, né? E quando ela não excede de forma completa, você pode ter o problema da vibração gerando os sulcos laterais, né? Então, você pode ficar com as reentrâncias laterais. Então, exemplo, a profundidade dessas reentrâncias pode ultrapassar o valor limite, né? Que você tem ali de geometria, né? De geometria. Deixa eu colocar aqui no sólido. Fica melhor aqui para a gente observar. Ah, aqui faltou um detalhe aqui. É definir o bloco da peça. Deixa eu definir o bloco da peça aqui rapidinho. Vem aqui, sim. Pronto, beleza. Colocar aqui. Então, esses cortes que a ferramenta vai fazendo, né? Que vai gerando esse canal aqui. Aqui no software aparece perfeito, né? Não aparece nada ali de rugosidade, coisa do tipo, né? Então, aqui parece que está tranquilo. Mas a gente sabe que na prática, essa superfície lateral aqui, tanto desse lado como do outro lado, ela fica com uma vibração excessiva. Por quê? Cada vez mais que ela vai aprofundando, por mais que ela venha tirar uma profundidade específica, né? Um corte a cada 2 milímetros, mas ela tem essa tendência de vibração, né? Ela tem essa tendência de vibração, né? Então, volto aí a informar. O ideal para um caso como esse seria realmente utilizar uma fresa com diâmetro menor. Obviamente, se eu utilizo uma fresa com diâmetro menor, o tempo, ele aumenta. Mas não tem problema se o tempo aumenta, desde que o conceito, a geometria, ela venha a ser atingida. Agora, claro, se você tem uma ferramenta, você faz um teste e tem a certeza que ela vai imprimir a dimensão que você deseja, né? Já com o último diâmetro dela, ou com o diâmetro dela, perfeito. Aí volta aquele contexto que eu até tinha dito no último vídeo para se fazer o teste, para ter certeza ali da parte dimensional que a ferramenta vai implicando. E outro detalhe, né? Sempre que você está com a ferramenta já com um certo tempo, fazer teste de rugosidade, porque ela vai perdendo o fio de corte, e o acabamento vai diminuindo, vai piorando. Você consegue até perceber pelo ruído, mas é interessante você estar fazendo ali o teste. E também o teste dimensional, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo aí, a gente faz uma análise na peça para estar definindo, né? Exemplo ali, ferramentas ali para execução, tá bom? Valeu!